Olá, boa noite. Boa noite. Me vê 70 mil milkshakes, por favor. 70 mil. Isso. 70 mil milkshakes. Sim, com canudo. Não esquece do canudo. Desculpa perguntar se eu vou beber isso tudo? Eu acho que vou. Vou tomar, amor. É que eu tô com a impressão de que o senhor não vai conseguir tomar tanto milkshake assim. Eu conheço o senhor de algum lugar, não conheço? Ah, não conheço nada. Deve estar me confundindo com outro palhaço aí qual que é. Só um mero consumidor aí dos seus deliciosos produtos sem a intenção de copiá-los, é claro. Aham, é que é muito milkshake realmente pra uma pessoa só, né? Pode até fazer mal pro senhor. Vem cá, o que você tem a ver com o que eu faço ou deixa de fazer com o meu milkshake, hein, amor? Eu, hein? Tô pagando, pelo amor de Deus. Não tô pedindo de graça, não. Depende, né, senhor? Porque se te encontro vendendo esse milkshake por aí, pode ficar ruim pro meu lado, né? Ah, lembrando que aqui ela tá cheia de câmera de segurança. Tá, me dá 50 sem canudo e acabou. Deixa eu adivinhar. 50 mil. Vai ficar regulando a porra da minha fome agora, menina? Pelo amor de Deus, entendeu? Acabou que vou olhar no relógio pra saber que hora você pode entrar na piscina depois de comer. Pelo que que é isso? Que merda? Tá vendo essa menina aqui? Caraca! Não é isso não, senhor. Realmente tá impossível preparar 50 mil milkshakes agora aqui na casa. Que isso? A minha mãe, ó. Oi, mãe. Como é que tá a senhora com a sua doença terminal, mãe? Não, já entendi, mãe. A senhora tá pedindo 70 mil milkshakes do Bob's antes de morrer, mãe. Pelo amor de Deus, eu vou levar, mãe. Não precisa ficar me lembrando isso toda hora, não, mãe. Pela... Tá, eu vou levar. Eu tô aqui na frente da menina aqui e vai dar tudo certo pra eu levar 70 mil milkshakes, tá, mãe? A senhora não morra antes de eu levar isso aí, mãe. Pelo amor de Deus. Beijo, mãe. Te amo, mamãe. Tô levando, Bob's. Desespero, mamãe. Liga que a gente tem que atender. Mas senhora, à beira da morte, vai tomar 70 mil milkshakes. Tá, me dá um e acabou. Um? É, um! Só que eu não vou arrumar problema com isso. Ok. Deixa eu só te perguntar uma coisa. É que eu tô... Eu tô nessas dietas paleolíticas aí, então tô podendo consumir qualquer coisinha. Então se você puder, por gentileza, anotar aqui qual o ingrediente do milkshake, eu te agradeço. Só pra não dar nenhum problema pra mim, né? Você quer que eu pegue a informação nutricional do produto? Não, eu quero mais saber como é que vocês fazem o chocolate de vocês, se é pra colocar no freezer, modelo no freezer, temperatura é legal também. Coloca aqui também o nome do fornecedor e o número. É o nutricionista que pediu isso aí. A gente sabe nem porque... Ah, bota o número no fornecedor. Eu falei, tá, vou pedir. Você quer a fórmula do nosso milkshake? O que que era a fórmula do milkshake que você tá falando? Nada a ver. Eu entrei aqui pra tomar uma sobrevivência, meu amor. Pelo amor de Deus. Você acha que eu vou pegar essas coisas aqui e vou vender? Preciso fazer isso aí. Eu trabalho com festa infantil, que dá dinheiro. Eu ganho dinheiro com festa infantil. Animação. Tá cismada comigo, hein? Eu não vou poder atender o senhor porque a máquina quebrou, senhor. A máquina quebrou. Acabei de entrar por aqui e vi um monte de gente tomando milkshake. Chegou a me dar água na boca. Acabou, na verdade, né? A gente tá sem. Você está mentindo. Você é mentirosa. Eu vou falar com o seu gerente. Mentirosa. Tá bom, senhor. Eu tô mentindo, tô mentindo. Seja sexta vez na semana que o senhor aparece aqui, pediu 50 mil, 60 mil, 70 mil milkshakes. Agora vem com a cara mais lavar do mundo pedindo a fórmula do nosso produto. Tá maluca? Vai beber que não é, né, senhor? Olha só, você tá jogando duro comigo, é isso? Tua intenção é essa? Você não tá entendendo? Eu não vou sair daqui enquanto você não me der o milkshake. Tá ouvindo? Você acha que eu vou copiar? Que eu vou espalhar pros meus amigos aí qualquer água aí misturada com chocolate? Pra depois você ter que mudar o nome? É isso? Você quer? A cabeça é tua. Resolve aí. Senhor, eu te vendo um milkshake e nada da fórmula. Tá, me dá um milkshake e acabou. Ok. É, um só. Tá resolvido. Um milkshake? Alguma coisa pra acompanhar? Tá, me vê 50 mil Big Bobs. Milkshake. Milkshake. Ô jovem. Ô parrudo. É aí, ó. Milkshake. Vê, milkshake. Pode escolher o quê? Pode escolher milkshake do bom. Fica à vontade aí. Pô, tu que fez, cara? Fiz em casa. Cozinha de casa. Fez em casa mesmo? Tu tem certeza de que tu não comprou no bobagem? Ah, todo mundo fala isso. Maravilhoso, né? Isso aí é feito... Deixa eu te falar como é que é. Assim, açúcar, gelo todinho, dá uma misturada e isso aí. É bom mesmo. Obrigado. Vou te dizer. Quem dorme sangue, quem trabalha, conquista, meu parceiro. Essa é a lei. Você conquista cartão ou correção de dinheiro? Isso aqui é só dinheiro só. Quer 20 reais já. Caralho! Sai, sai, parrudo! Sai, porra! Caralho!